Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Espalhem-se! Eliminem os inimigos! Sem nenhum tipo de pretensão. Vamos jogar tranquilamente aqui, ver que a gente consegue. Cara, eu tava com muita saudade de fazer vídeo, velho. Nossa, é muito estranho isso. É muito estranho, é realmente muito estranho. Porque, tipo, quando você tá fazendo muitos vídeos, às vezes você fica meio saturado, sabe? Aí você pensa, putz, cara, que merda, hein? Aí o que acontece? Você para de fazer tantos vídeos. Nossa, eu tô 0 barra 4, hein? Você para de fazer tantos vídeos. Aí quando você para de fazer os vídeos, quando você dá uma pausa, você pensa assim, nossa, caralho, é muito bom não fazer vídeos. Você realmente pensa assim. Aí o que acontece? Depois você volta a fazer vídeos. Aí você pensa, nossa, mano, como é bom fazer vídeos. Esse irmão é um bicho esquisito demais, né, velho? Bizarro, mano. Mas é isso aí, estamos de volta. E comenta pra mim que estilo de vídeo vocês querem que retorne aqui. Vocês querem aquelas séries bem doidas, fazendo umas paradas meio nada a ver. Vocês querem podcast? Podcast com certeza vai ter, né? Que eu gosto muito de fazer. Mas comenta aí pra mim. Vocês querem... Não sei quem de vocês aí é old. Oldzão no canal. Mas eu fazia umas séries muito zoeira, sabe? Bem zoeira mesmo. E aí se vocês quiserem, eu posso voltar com essas séries. Jogando de faquinha, essas paradas assim, zoando, sabe? Que eu acho que seria bem saudável, bem tranquilo. Bem divertido também. Então... Uh, meu amigo, se eu acerto esse cara, ia ser linda, velho. Nossa, ia ser muito linda. Esse mapa é bizarro, mano. Esse mapa é muito estranho, velho. Então, comentem pra mim o estilo de série que vocês querem que volte. Estilo de vídeo. Às vezes você não quer nenhuma série. Às vezes você quer uma coisa mais... Uh! Mais normalzinha. Sei lá. E é isso aí, mano. Nossa, que... Que barulho que esse cara tava aqui. Ele spawnou atrás, é sério. Meu Deus do céu, mano. As ideias. Outra coisa também. Vocês querem que CODs? Quais CODs vocês estão preferindo mais? Vocês querem zoeira no BO4? Vocês querem zoeira aqui no WW2? Manda pra mim aí que eu vou estar... Olha eu tentando furar. Ai, pelo amor de Deus, cara. Que partida horrível, mano. Meu Deus do céu. Me dá aqui tudo, essa arminha. Tem um cagão bem aqui, ó. Que eu não faço a menor ideia de onde esse cara foi, mano. Olha. Eu fico meio sem reação quando eu vejo esses caras. Olha isso, velho. O que é que sente um maluco desse? O que é que sente, mano? Não dá pra entender. Mano, muita doença pra uma pessoa só. Ai, mas é isso aí. Gente, tô nos... Nos projetos doidos aí. Vai sair em breve. Vai dar... O quê? Não sei nem quantos meses que eu tô mexendo com isso. Eu chego e fico perdido, assim, no final agora, sabe? Porque você fica meses fazendo uma coisa. Quando você tá terminando... Você fica meio sem saber, sabe? Dá um bug mental, assim. Mas é isso aí. Tô feliz, velho. Tô bem feliz. Acho que vai ser top. Vai ser uma delícia fazer essas paradas aí. Espero que vocês gostem, né? E realmente a intenção... Fala... Cusson! Nossa, que partida demorada, velho. Acho que o vídeo vai ser só uma partida. Tão demorada que tá esse negócio. Tem, tipo, uns seis meses que eu não jogo COD direito. Eu não jogo todo dia, assim, sabe? Mano, calma aí. Calma. Calma. Ah, não. Ah, não. Olha... Ó, esse cara é muito... Nossa, velho. Lindo. O cara joga demais. Cê é louco, tio. Tem um cagão aqui, ó. Aqui, galera. Bem aqui tem, ó. Fugiu pra lá agora. Ai, 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 ai. Ai, que susto. Ô, meu Deus. Ô, 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 ô. É isso aí, gente. Eu não sei nem qual vai ser o título desse vídeo. Que é só batendo um papo. Acho que eu vou voltar a postar uns vídeos assim. Só batendo papo também. Que é mais tranquilo. É mais... Legalzinho de fazer também. Ó, tô 15 barra 15. Eu me redimi já, porra. Cês tão me zoando aí que eu tô jogando mal? Já me redimi, ó. Ou não. Ou não. Então tá, né? Então tá beleza. Acho que eu vou... Só fazer um... Uma outro. Como é que chama? Não sei falar isso em português. Uma ending. Isso não é português, mas beleza. Depois dessa partida aqui eu vou fazer a ending. Aguenta aí. Deixa eu só concentrar pra ver se eu consigo matar dois caras. Porque... Ah! Mano, só tem doente jogando esse jogo, velho. Na moral. Essa é a conclusão que eu cheguei, saca? Não tem... Não tem gente normal jogando isso aqui mais, não. Só doente. Eu incluso. Fala! Boa. 16 mais 18. Que bosta, hein? Pois é, gente. Então é isso aí. Esse vídeo era mais pra... Perguntar essas coisas pra vocês. Nossa, tem muito tempo que eu não jogo COD, cara. Minha mira tá horrível. Meu Deus do céu. Não, acho massa que aqui eu acerto umas balas mó de boas. Aí eu vou jogar a partida. Cadê? Não acerto bosta nenhuma. Mas... É isso aí. Eu vou voltar a jogar COD. Vou voltar a jogar outros jogos também. Porque... Sei lá. Fiquei muito tempo sem jogar. Não me dou conta, velho. Nossa, eu acho que desde que eu... Desde que eu comprei... Não. Na real, deve ter uns 3 anos que eu... Tipo, dos últimos 3, 4 anos. Às vezes até mais. É a primeira vez que eu jogo pouco. Pouquíssimo, cara. Tipo assim, eu não tô jogando nem uma hora por dia. Tem dia que eu nem jogo, cara. Isso é muito bizarro. Isso é muito estranho. Então, vou voltar a jogar as paradas aí. Porque realmente não dá pra parar, não. E é isso aí, mano. Tamo de volta aí com tudo. Campeonatinhos em breve, hein. Fiquem ligados aí no canal. Que eu vou estar trazendo mais notícias. E dá sugestão aí de vídeo que vocês querem ver. Beleza? Dá sugestão. Às vezes você quer que retorne uma série old aí. Uma série antiguinha. Eu posso retornar. E é isso aí, galera. É nóis. Valeu. Falou. E fui. E fui.